Família Palestrina, quando surge, avante palestra a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui, já sabe, se inscreve com a gente, vai lá, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Ontem a gente fez o pós-jogo aqui, pós-jogo sempre de cabeça quente, aí o Dom acordou e falou pô mano, vamos ver os melhores momentos junto com a rapaziada? Então comenta aqui se vocês discordarem de mim, do Dom, alguma coisa que faltou, vamos ver esses melhores momentos de Palmeiras 1, Bragantino 1, um resultado ruim dentro de casa, depois de um baita jogo que foi contra o Grêmio, é aquele empate com gosto de derrota, né, mas vamos ver o que aconteceu aí. Solta aí, Skiter, quando surge, Dom? Quando surge, vamos ver se o Palmeiras não foi um bom jogo, né, eu acho que principalmente a gente sentiu muita falta do Piqueiresi e do Zé Rafael, mas vamos ver o que acontece com a cabeça aqui mais fria e analisar. Logo no começo do jogo tem esse lance do Bragantino que quase sai o gol, né, Skiter. Você pode dar uma pausada, ó, pausa. O lance sai do Vanderland, né, na esquerda já, o cara sai cruzando na esquerda, que eu achei um ponto fraco do Palmeiras e repara na falha, se não me engano, do Luan, que simplesmente abandona o jogador ali do Bragantino no meio da área. Então, cara, e detalhe, se vocês deram uma olhada no placar, 1 minuto e 17 de jogo. Então o Palmeiras entrou, cara, eu no estádio, percebi, desligadaço, desligadaço. Então, apoiando ali da esquerda, o jogador cruza a bola e o Luan dormindo, o cara chega para a finalidade da esquerda. Inter, vende um pouquinho antes e solta o vídeo, então, um pouquinho a coisa, só para a gente ver essa questão do Vanderland, que foi um ponto, né, o Palmeiras estava sem o Piqueires e o Vanderland não fez um bom, não foi o Vanderland, hein. Foi o Menino, né, foi pela esquerda. Não era o Vanderland que estava na posição no momento, o que eu já também não entendo, hein. Não era o Vanderland que estava na posição no momento, era o Gabriel Menino. Eles inverteram. E a gente precisa ter certeza que esse cara do meio é o Luan, não tem essa certeza aí que você teve, viu. Esse aqui é o Luan, esse aqui é o Luan, esse aqui é o Vanderland. Exato. E o Gabriel Menino pela lateral esquerda de campo, então o Palmeiras realmente bem desligado, né. Bem desligado no começo do jogo, perfeito. Então, solta aí, solta aí, vamos lá. Valeu, Skeeter. Aí o Luan não acompanhou realmente o ataque do time do Bragantino, o Palmeiras começou extremamente desligado e você vê que no minuto seguinte já vem o Bragantino de novo. Eu gostei do jogo do Palmeiras, mas realmente o comecinho do jogo ali foi uma pressão desnecessária do time do Bragantino. Completamente desligado, né. Eu acho que o meio campo do Palmeiras muito perdido, muito perdido pela falta que fez o Zé Rafael, cara. Então o Veiga jogando muito sozinho, não tendo aquele apoio, né, do que o Zé Rafael dá, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Fabinho, coitado, não foi bem em campo, não jogou muito bem, mas muito falta do Zé Rafael. Teve esse lance também, que eu prefiro nem comentar, não deixar passar, porque o jogador tava impedido, né. Foi uma falha defensiva do Palmeiras, mas o jogador tava impedido, então acho que a gente pode seguir. E, cara, você percebe, nesse começo do jogo, o Palmeiras não conseguindo criar nada até essa jogada do Rafael Veiga. Pode pausar, Skeeter? Essa jogada do Rafael Veiga, que é uma jogada ensaiada de escanteio, que o Palmeiras dá o primeiro chute ao gol aos 13 minutos do primeiro tempo. Então, pera, o primeiro chute ao gol aos 13, mas você viu que o Palmeiras já vinha tentando chegar um pouco antes, que você pulou uns lances aí, que eles estavam chegando. Não, não, mas eu digo lance de perigo, foi o primeiro. Tem, e o Veiga quase acerta um chutar, só que assim, a partir daí, o controle de jogo era todo do Palmeiras. E é por isso que eu discordo feio quando a galera fala que o Palmeiras não fez um bom jogo. Fez um bom jogo? Sim, mano. Claro que fez um bom jogo. A partir daí, o volume era do Palmeiras e a bola não entrou. Pode soltar, Skeeter. Pode soltar. O Veiga quase faz um baita de um golaço e a partir daí, meu irmão, foi só Palmeiras. Precisa ver o que foi selecionado como melhores momentos ali e tal, mas pra quem assistiu o jogo, viu que a partir daí não teve papo, velho. O Bragantino não fez mais nada, mais nada. E eu gostei, cara. Eu gostei do jogo do Palmeiras. E o Palmeiras, de novo, pela ponta direita, a cabeçada foi do Gomes? Do Gomes, a cabeçada do Gomes. Isso é uma jogada forte, né? Palmeiras jogou 90% do primeiro tempo só do lado direito, cara. Do lado direito, do lado direito. Tanto uma análise que eu quero fazer, que eu não fiz um pós-jogo ontem, saindo bem nervoso. O Arthur começou jogando pelo lado direito. No meio do primeiro tempo, ele inverteu com o Dudu. Então, o Dudu foi pro lado direito e o Arthur foi pro lado esquerdo. Não surgiu o efeito e eles destrocaram de novo. Então, no primeiro tempo, teve essa troca do lado do outro do Dudu. Então, mas o Palmeiras, tanto com o Arthur quanto com o Dudu, jogando mais pelo lado direito. Pode voltar lá, Skitter. Pode deixar rolando o lance. Não tem problema. Pode deixar rolando, exato. A gente volta. Você vê que o controle é total do Palmeiras, cara. O Abel deu aquela... É, o Abel que tomou outro amarelo e não joga contra o Santos, hein? Não vai estar no jogo contra o Santos, o Abel Ferreira. Posição legal, ele não tem nem o que discutir. É, ele tomou a bronca por isso, né? Exato. Mais uma suspensão. É, como o Leandro falou, o Palmeiras tem, sim, o controle 100% do jogo, né? Chegando, chegando, mas não sendo efetivo, né? Se repara que o volume do jogo do Palmeiras é muito maior, só que nenhuma grande chance criada a não ser aquela do Rafael Veiga no chute, na jogada ensaiada de escanteio. E logo menos vai passar também um lance perigoso do Palmeiras, que o Luan acaba acertando a bola na trave, que vai chegar já já pra você. Mas o Bragantino chegando sem o menor perigo. E é, acho que é esse o lance, esse o lance, ó, esse que ter que jogar de escanteio, que é um ponto muito forte do Palmeiras, o Luan subindo e acertando a trave. Concordo que sim, o Palmeiras não jogou mal. Eu acho que o Palmeiras foi pouco criativo nesse primeiro tempo. Não acho também. Não acho que foi pouco criativo. Você, você tá fazendo uma leitura porque o Palmeiras não fez gols, cara. Não, 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 não é gol, são chances de gol. Mas, cara, são chances de gol de um time criativo. Chances criadas de gol. time criativo. A bola não entrou, Dom. A bola não entrou. O Luan deu uma cabeçada na trave. O Gustavo Gomes perdeu. Deixa eu concluir, mano. Gustavo Gomes perdeu um gol de cabeça. O Veiga quase fez um golaço. O time criou. Só que a bola não entrou. Olha quantos chutes. Olha essa defesa do goleiro, mano. Sim, foi mais uma chance. Foi o terceiro chute a gol com perigo. Não foi chance criada. Desculpa, não concordo. Não concordo com você. No primeiro tempo, isso conta como chute a gol. Mas o lance do menino não é isso, Dom. Não, o menino não. Isso aí, isso que você acabou de ver, conta como chute a gol. Então, ó, esse lance mostra a desplicência do Palmeiras. Volta, Skitter. Por favor, volta um pouquinho. Isso é uma coisa difícil ver. Foi na hora da falta. Ó, volta, volta um pouquinho. Ó a jogada ensaiada. Ó o Palmeiras desligado. Sim. Desligado. Uma falha que aconteceu. Então, chances criadas, cara, chances criadas. A cabeçada do Luan foi uma bola na trave, uma chance criada a cobrança de escanteio. O chute do Veiga e do menino. Mas não teve aquele toca-toca-toca-acha. Eu não concordo. No primeiro tempo, eu não concordo. No segundo tempo, pra mim, já foi uma forma diferente. E o Palmeiras já começa muito em cima, como nesse próprio chute de longa distância do Rafael Veiga, né? Indo no meio do gol, mas o Palmeiras dando mais trabalho, né? É, aí o Palmeiras já começa a criar muito mais. Ah, essa cabeçada na trave que o Skitter falou ontem no pós-jogo. Exato. Foi essa, né, Skitter? Foi essa aí. E, cara, deixa rolar, pode pausar? O Abel ficou bem irritado aqui porque ele queria que o Arthur chutasse essa bola e não... Não, eu não sei se dá pra chutar ou não, mas, cara, isso mostra méritos de treinamento do Palmeiras. Isso sim é uma grande jogada criada, porque o Palmeiras faz isso diversas vezes. Inclusive, o gol saiu assim. Escanteio no primeiro pau, o desvio, o jogador chega sozinho no segundo, ó. E não, não era pra chutar, não, eu acho, hein? Dá pra fazer o gol aí, hein? Deu um pouco de azar o Arthur aí, cara. Exatamente. Deu realmente um pouco. Você vê que é só Palmeiras, velho. Sim, só Palmeiras. É só Palmeiras. Aí já é o gol ou não? Não, não. Eu acho que a galera pegou. Muita parte da torcida, com todo respeito a quem discorda, comenta aí se você discorda de mim, fica à vontade. Mas eu não vejo o Palmeiras mal no jogo, cara. Não, mal não. De um lance ou outro, o Arthur foi pra cima, hein? Sim, foi muito bem em campo. Bom, Palmeiras eu não achei que foi mal. Eu achei, só que principalmente no primeiro tempo, poderia ter criado muito mais. É óbvio, o Bragantino marcou muito bem. O Bragantino não deu espaço. Aí o gol, não foi aí o gol, né? O Bragantino não deu espaço, Palmeiras foi da forma que dava. Só que olha a comparação do primeiro pro segundo tempo. Segundo tempo, Palmeiras criando e dando muito mais trabalho pro goleiro dos caras. Muito mais trabalho. Então... Palmeiras talvez tenha sido... Palmeiras chutou com mais perigo e tal, mas o volume de jogo existiu no primeiro tempo, cara. Mas volume de jogo e criatividade, cara, são coisas completamente diferentes. Não concordo. Diferentes. É aquele negócio, posse de bola não ganha jogo, velho. Não concordo. Aí é o gol, hein? De novo, essa jogada do Palmeiras que é quase um pênalti, cara. Eu diria que esse escantelo do Abel Ferreira é quase uma marca, o Marcos Assunção batendo falta naquela época. Que, cara, é muito perigoso. Muito. O Arthur acertou uma bola na trave e logo, praticamente na sequência, o Gomes desvia ele no segundo pau e agora ele faz o gol. Então, cara, é uma puta jogada ensaiada. Uma puta jogada. Todo jogo dá certo isso daí. Não tenho o que falar. E o Arthur, com mais um gol de cabeça, com o tamanho dele, cara, ele é um jogador muito baixo, né? Um jogador extremamente baixo e conseguiu... Aí é o lance do possível pênalti, Henrique? Esse eu quero ver. Esse é o lance. Eu quero falar desse lance que ontem eu achei que... Pode pausar aí o vídeo, Skitã. Olha isso. São dois, são três pontos. Eu vou falar aqui de uma forma fria e completamente sem clubismo, né? Tá rodando muito, muito aí na internet que... Pênalti claríssimo, isso e aquilo. São alguns pontos. Eu que tava no estádio posso falar. Ponto número um. O VAR foi chamado, que apareceu no telão. Então, o VAR chamou o árbitro. O VAR tava reavaliando o lance. Ponto número dois. O árbitro marca um toque de mão do Henrique, que a gente vai ver que não existiu, porque a mão bate na mão do goleiro. Ponto número três, que existiu também. O goleiro vai segurar... Ó, solta aí, Skitã. O goleiro vai segurar o Henrique, ó. Solta, solta, solta. Bate na mão do goleiro, o goleiro segura o Henrique pela cintura. Ok. Só que o que eu quero discutir é, foi falta do Henrique no goleiro antes, será? Será que o Henrique não dá com o corpo no goleiro? Ó aí, aí. Eu vou ser frio aqui. Eu não... Tirando o absurdo da mão do Henrique que o juiz deu, isso aí é um absurdo. Eu não... Teve muita gente divulgando isso como um pênalti claro e tal. Toda essa questão do VAR chamando e a polêmica com o VAR, eu concordo. Agora também, não sei, cara. Eu não consigo ver um pênalti claro nessa situação. A mão da cintura, pra mim, é claro. Ó aí, ó. A mão direita do goleiro, ó. Ó a mão direita, ó. Segurou na cintura. Segurou, ele segura o Henrique. Agora, a minha questão é se o Henrique não faz falta antes, ó. O ombro. Ombro do Henrique no peito do goleiro. Lança extremamente discutível. Ó lá. Extremamente discutível. E é essa mão na cintura, Dom. Eu não sei qual é a força que o goleiro faz no Henrique pra ser um pênalti claro, como muita gente tá falando. Mas então, mas o erro da arbitragem, na minha opinião, é o VAR é chamado. A partir que o VAR chama o árbitro, o árbitro deu uma falta pelo toque de mão do Henrique, que ele sinaliza. O toque de mão não existiu. Não, não. Então, no mínimo, ele teria que rever o lance. Sim. Não, isso é discutível. Muito legal esse corte que o Skitter tá fazendo, reprisando exatamente esse. É bem bacana. porque, assim, realmente, a lambança do VAR, a questão da mão do Henrique, isso aí são coisas absurdas. O que eu também, a única coisa que eu não vejo, ou uma possível falta do Henrique, eu acho que o lance tinha que ser revisado. Esse é o ponto. Sinceramente, não vejo um pênalti claro, como muito palmeirense tá vendo. Eu não vejo. Só que eu acho que o lance poderia ter sido revisado, como foi anunciado em campo. Exato. Eu vejo a mão na cintura do Henrique, eu realmente vejo ele abraçando o Henrique, né? Mas eu talvez eu acho que o Henrique vai com o corpo no peito. Viu? Foi mão do Henrique? Não. Foi mão do goleiro, é isso que eu falei. Ó, o goleiro da mão. Só que o juiz deu falta batendo no braço, falando que foi mão do Henrique. É, então eu tinha que rever o lance fácil, cara. Então, essa é a questão, Sinter. Revisão do lance. Revisão do lance, exato. Revisão do lance. Porque, pra saber se foi pênalti, se foi falta do Henrique, se foi mão de quem. E houve a indicação de revisão no telão. O Dom falou isso, né? Lá no Instagram. A gente reviu da televisão, mas houve. Então é isso que faltou, na minha opinião. Não vou ficar discutindo se foi pênalti ou não. Pra mim, bem duvidoso, tá, cara? De verdade. É, eu não vejo com essa clareza que tá rodando a internet. Nem eu. Ah, foi pênalti, claro. Pra mim, não foi pênalti, claro. Então, pra mim, o resultado, não tem que colocar na culpa do juiz. Não tem que colocar na culpa do juiz. Tio, Skitter, deixa essa imagem aí. Deixa essa imagem que tá. Isso, isso é pênalti, velho. Não, não sei, velho. Dom, futebol é um jogo de contato. O goleiro com a mão ali na cintura do Henrique. Não existe mão na cintura, Leandro. Você utilizar a mão, não existe. Não, ele não puxa o Henrique, Dom. Ele não puxa o Henrique, Dom. O jogador tá em velocidade. Isso não existe. Só que eu acho que o Henrique faz falta antes. Eu acho que o Henrique faz falta. É um lance passível de verificação. Ponto. Sim. Mas eu acho que o Henrique faz a falta antes. Pode deixar correr agora, Skitter. Acho que deu isso aí. Antes de seguir, antes de seguir, deixa eu dar uma pausa aí. Ontem, no pós-jogo, eu falei que eu não vi o lance, né, do gol dos caras. Falei, o Everton é, pra mim, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Mas, cara, eu revi esse lance hoje e eu realmente acho que o Everton tava um pouco adiantado. E poderia ter pego essa bola, sim, cara. Deixa eu ver. Solta aí, Skitter, aí. Fica naquele replayzinho aí que você fez. Tem como deixar mais lento, Skitter? Mais lento, Skitter. Não sei se é possível. A bola não vai tão no canto assim, igual eu tinha achado antes. Agora vai ficar legal. 0,25 vai ficar legal, Skitter. Mas antes é o jogador sozinho, aí não pode, né? Ah, não. O espaço não pode. O espaço, isso. Essa é a força do Zé Rafael. Então, é o Gabriel Menino que tá chegando atrasado, se não me engano ali. Solta aí, Skitter. Solta aí, Skitter. Ô, Dom, Dom. O menino tá aqui. Calma, mano. O menino tá aqui. Quem tá ali nele? O Gomes que tá... Gomes. Gomes? Aqui é o Gomes. É, mas é uma bagunça, né? É, acho que um pouco adiantado. Ele tá adiantado, sim, cara. Ele tá quase na linha da pequena área. Volta lá, Skitter. É vendo lento assim, cara. Ah, cara. É verdade. Eu tenho que assumir. Ele tá assim, ó. Olha, olha onde ele tá. Eu vou falar uma coisa pra você. Vou falar um bagulho pra você. Muito mérito do cara. Foi um puta de um golaço. Eu não sei se o Everton um pouquinho mais pra trás pegaria. Não sei. Mas levemente adiantado, vendo devagar aqui em câmera lenta. Agora eu tô mudando de opinião. Ó, essa câmera é boa. Ó como a bola não entra tão no ângulo. Ó como ela não vai tão no ângulo assim. Não, foi um golaço. Foi um golaço. Não, foi um golaço. Aí é bom. Daí vai ficar bom. Daí vai ficar bom. Ó. Adiantou mais um passo. Ó, ela não vai tão no canto assim, velho. Ela não vai tão no canto que nem a gente achou que tinha ido. Óbvio, não foi um frango. De jeito nenhum. Longe disso. Meu, o Everton é o melhor goleiro do Brasil. Dos parados. Não. É o melhor frango. Só que... Mas talvez tenha que ser revisto esse posicionamento. Ah, tava adiantado. Dom. Dom, Dom, Dom. Essa câmera mata pau. Adiantadaço. Muito legal de fazer esse vídeo agora, porque a partir desse vídeo, realmente, eu tô enxergando de uma outra forma. Adiantado. Tá adiantado, sim. Não acho um frango. Acho muito mérito do jogador adversário. De novo, contra o Grêmio, nesse jogo, o Palmeiras... Acho que já termina aí, Skitter. Aí a falta cai na barreira, né? Não vai acontecer mais nada. Deixa eu ver. Tem só o último lance do jogo. Acho que nem colocaram. É que o Bragantino chega com perigo. Mas pode tirar, Skitter. Pode tirar. É, legal. Acho que foi legal ter feito esse trampo aí. Rapaziada, coloca nos comentários o que vocês acharam do pênalti do Hendrik, do gol que... E, principalmente, do gol que o Palmeiras sofreu. E também coloca aí se você acha que o Palmeiras fez uma partida ruim. Porque partida ruim nem eu nem o Dom achamos. Fica à vontade. Deixa o like. Comenta. E vamos trazer mais vídeos assim sempre pra vocês. Falou.